Olá amigos, tomamos agora a reta final ao seu sucesso, ao sucesso no Enem, falando das principais características do reino animal e nos próximos módulos dos aspectos fisiológicos da fisiologia animal de como que o nosso corpo funciona. Sobre o reino animal, o que é importante? O reino animal é um reino pluricelular, é um reino totalmente heterotrófico, heterotrófico por ingestão e a maior parte dos animais, é óbvio que tem exceções, é móvel, tem sistema nervoso, tem uma nova forma de lidar com o meio ambiente, diferentemente das plantas e dos micro-organismos. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver os principais grupos, os principais filos do reino animal e como que a sua fisiologia ocorre, como que ela funciona, como ocorre a digestão, respiração, circulação, excreção e controle nervoso em cada um dos grupos. Então em cada um dos grupos que veremos, nós vamos falar essas características e você vai ter aí imagens que vão te mostrar essa maravilhosa diversidade da vida que está clara, que está patente nos diversos grupos do reino animal. Primeiro grupo, poríferos. Poríferos são animais que só têm poros. Por isso que para alguns zoologos eles são parasoários, eles estão ao lado dos demais grupos de animais, porque eles não têm nem tecidos verdadeiros, tecidos organizados. Quanto mais órgãos, quanto mais sistemas. As esponjas, que são os poríferos, têm uma digestão intracelular, respiração, circulação, excreção, tudo isso se dá através da difusão e não possuem sistema nervoso. São os únicos animais sem sistema nervoso. A principal estrutura deles é uma célula flagelada chamada coanócito, que garante a movimentação da água para um lado e para o outro, garantindo assim a excreção e alimentação e a troca gasosa desse animal. Depois dos poríferos vêm os quinidários. Quinidários são as águas-vivas, anêmonas, corais, hidras, caravelas. Os quinidários têm como principais características os quinidócitos, células com estruturas urticantes chamadas nematocistos, que queimam predadores, que queimam suas presas, que servem tanto para o ataque quanto para a defesa desses animais. Quanto à reprodução, eles têm uma característica típica também, que é a reprodução por metagênese, igual das plantas. Só que nas plantas há uma alternância de uma fase N e de uma fase 2N. Nos quinidários, alternância de uma fase polipoide fixa e meduzoide livre, só que nessa alternância ambas as fases são diploides, diferentes. Diferentemente das plantas, tem uma fase haploide e uma outra diploide. A digestão deles começa extracelular, na cavidade gastrovascular do tubo digestivo, e termina na forma intracelular. Em relação à respiração, ela ocorre por difusão e excreção também, bem como a circulação, não tem um sistema circulatório ainda eficaz. E o sistema nervoso surge como um sistema nervoso difuso, com neurônios em rede, sem a presença de um centro coordenador. No caso dos platelmintos, o próximo grupo, platelmintos forma o primeiro grupo de vermes, que significa, ó, platelmintos, platelmintos, vermes achatados. Planária, tênis, histossoma são hoje platelmintos. Quanto à digestão, a digestão agora já pode ser somente extracelular, nas cavidades do tubo digestivo, mas ela tem uma complementação também com a intracelular, porque o tubo digestivo é incompleto, não tão eficaz, está como o nosso tubo digestivo. A respiração já é cutânea, se dá através da pele. Não há sistema circulatório. E a excreção, no caso da planária, se dá através de células ciliadas, chamadas células flama, que empurram os discretos para fora do corpo desse animal. A célula flama da planária tem uma função escritura e osmo reguladora. E o sistema nervoso dos platelmintos em diante é um sistema nervoso ganglionar, onde o ganglio nervoso passa a ser o centro coordenador, de forma semelhante ao nosso cérebro, que armazena informação, emite ordens de forma organizada a partir dos platelmintos em todos os demais invertebrados. Seguimos agora as principais verminoses causadas por platelmintos, que são importantes, que podem aparecer no Enem.